Música Bom dia meus queridos e minhas queridas Estou aqui nesta manhã de domingo Com a minha família E a minha futura dona Nós estamos almoçando aquele almoço delicioso Então vocês já dão likezinho aí Pra ajudar E acompanhe o vídeo O meu dia de hoje A rotina de hoje Beijo Até mais Como é que é por cima? Vamos no canal mais Não queres apregar Não queres apregar Não queres apregar Música Olha, já sabe fazer cena, é? Música Já sabe fazer cena, é? Música 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 Ei, seu amor, eu me desabido Sentou pra tirar a pose Sentou, Amora Aqui, Amora Olha, senta Senta, amor, senta Senta pra tirar foto, senta Eita Bora lá pra esse esfoliamento facial Vamos ver como é que vai ficar Queridos e minhas queridas, que lindo domingo Que linda tarde de domingo Eu estou aqui pra vocês Para cumprir aquele velho prometido Da receitinha Do esfoliamento Facial Então, me acompanhe Nessa rotina do dia E Bora lá pra receitinha Só relembrando a receitinha Uma colher De aveia E uma colher De leite Já passou cinco minutos E eu tirei o produto do esfoliamento Então, fica essa dica Da aveia com leite E até o próximo vídeo Pra gente fechar Essa nossa promessa Do esfoliamento facial Tá certo? Um beijo E até mais Até lá Então, minhas queridas Esse foi meu vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Mas não esquece de dar o joinha Se inscrever no meu canal Compartilhar com as amigas E ajudar esse canal a crescer Então, obrigado por permanecer Até o final do vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente E até o próximo vídeo